E aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amor Tô filmando Dá um tchau aí, dá um alô É, ó o mano dele Aê, mano De boa? De boa Vem pra adorar e sempre é Deus Ó lá o outro Ó lá o outro, ó lá o Fabiano Ó o alô aí Aê, ó, aí Ó lá, ó Olha o dedo Ó lá, ó, dá uma alô Qual o motivo? Meu Deus Fala o alô 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 Fala o alô